Música Alfandega se aplica taxa nacional e fronteira, também preza shipping maratos, almanipulação, bastação e importação. Comissário Autoridade Aduaneira Alfandega José Antônio Fátima Abílio Hateten, empresa Balon Hacês An Ona Rússi Porto Tibar, ou de almanipulação, baseada na importação. Empresa refere ao descarregamento do porto Atapupo NTT, no São Hirakné, Tula, Hocamioneta e Timor-Leste. Também, Alfandega se aplica taxa nacional e a fronteira terrestre, carrega empresa shipping maratos, continua almanipulação. E aí, o Almanipula de São Irlandega? A gente tem um descarregamento, a gente tem um descarregamento, em que a gente não tem traão, mas não tem um transporte terrestre. O Almanipula tem uma ação, e a Alfandega pode intervenir diretamente para as empresas. E o goberno tem qualificação, mas tem qualificação, e a gente tem competição para a gente vai fazer o descarregamento, a gente vai fazer o descarregamento. Se a carrega, tem que fazer o temor, tem que fazer o destino final. Quando a gente vai fazer o trânsito, a gente vai fazer o trânsito, a gente vai aplicar a falta de taxa nacional para a gente vai fazer o preço. A gente vai fazer o preço para a importação, mas a gente vai fazer o negócio. A gente vai fazer o mercado livre. Agora vai fazer o защício da참. A gente vai fazer o Roberto, a gente vai fazer o performance. A gente vai falar o trânsito. A gente vai aplicar a proteínamonth, a gente vai aplicar o uso para prender o processo de custos. Nessa forma automática. Obrigado.